Olá a todos, boa tarde. Vamos começar a nossa apresentação. Vou compartilhar a minha tela. Nosso palco de resultados. Vinícius, tudo bem? Palco de resultados, half year. A Bárbara está aprendendo a ser aquelas operators. Essa é uma ótima operator. Vamos ver como é que ela se sai. Vai lá, Bárbara. Muito bem. Então vamos lá, a apresentação aqui dos resultados, half year, segundo trimestre de 2022. Esses aqui são os assuntos que a gente vai abordar hoje. Destaques, resultados financeiros e contábeis, análises operacionais, dispersão da receita, roadmap, dúvidas ao final. Se quiserem enviando já pelo chat, podem enviar também, ou ao longo da apresentação. E começando, como sempre, com essa nossa declaração de exoneração de responsabilidade. Vou ler para vocês brevemente. Este é um documento de apoio para a videoconferência de resultados de junho, referente ao segundo trimestre de 2022 da Educação Clássica e Negócios Digitais, LTDA. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência acerca de eventos futuros, perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da Educação Clássica, constitui-se em meras crenças e expectativas da administração da empresa, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Então, como o Marco sempre diz, a gente mostra aqui o que a gente imagina que vai acontecer, mas a gente não pode prever o futuro. Então, por isso temos aqui essa exoneração de responsabilidade. Vamos lá. Maravilha. Então, eu acho que está contratado, hein? Muito bem, Bárbara. Vamos começar aqui. Essa é uma apresentação muito bacana, que se chama Calpear, que é uma apresentação que o mercado faz para parar um pouquinho e ver como anda a operação no meio do ano, né? A gente tem dados aqui contábeis do primeiro e segundo trimestre. Então, vamos lá, Bárbara, um pouco mais para frente. A gente começa com nossa evolução de resultados, que é um gráfico que eu gosto bastante. A gente não tem problema de receita, né? A receita continua, se mantém constante, né? E a gente está com uma expectativa... Ela teve uma pequena queda agora do primeiro contra o segundo. Mas a gente está com uma expectativa muito boa, né, Jorge? A Munoz, o Calhão, todo mundo que está aqui, eu estou com uma expectativa muito boa para o terceiro trimestre e a gente está esperando 600 mil, né? Então, a gente vai, tanto na receita como no custo que a gente vai falar agora, desde o começo do ano, eu comecei a pensar bastante e, assim, o Conselho de Administração foi sensacional. Eu queria dar um agradecimento aqui para o Marcelo Machado e para o Rodrigo Moura, que eles me ajudaram a realmente... Um ente de fora, né, que é o Conselho de Administração, a como estruturar esse negócio. Eu estava com algumas premissas que eu acho muito erradas, e fui perceber agora... Eu gosto muito de ler o Jornal Valor Econômico, eu estava lendo uma matéria com a Bárbara de manhã, no café da manhã, e a gente estava vendo lá sobre o mercado de educação da SEB, da família Shaheen Zahar, que eles têm várias redes de educação. A gente quer aparecer... O modelo de negócio é bem parecido, né? Um house of brands, muitas marcas, mas tem um assunto para depois. E o que a gente percebeu? Caramba, o pessoal está aí, a família Zahar, a Edux, a Cogna, a Anima, esses players aí grandes, né? Eles estão surfando o mercado de educação com margem de 18%. E quando a gente vai por premium, que é 3 mil reais para cima, 10 mil reais, medicina e tudo mais, a margem vai para 30%, né, Jorge? Então, duas coisas que a gente queria mudar aqui. Primeiro, com a reclamação que o Fernando Klein me fez no Investor Day. Pô, Marcos, por que uma margem tão baixa? Eu estava com uma premissa errada, um lesson learned aqui, público, que a gente estava indo para o mercado querendo margem de 7%. Quando você vai para aquele 7%, alguma coisa acontece e você vai para o negativo, né? Então, a gente mudou. Agora, a gente vai trabalhar com margens altas e a gente vai falar sobre isso depois. Essa é a primeira vertente, que a gente vai pivotar o negócio, né? Assim, vai... Estava numa... O que é pivotar? Você estava numa direção e aí você vai para outra totalmente diferente. Vou falar mais para isso. E outra é sobre receita, que ali naquele gráfico de receita, né? A gente está entregando, em média, meio milhão por trimestre, né? A gente vai subir essa barra agora no terceiro trimestre, se Deus quiser, claro, né? E a gente vai entregar 600 mil, a gente consegue, Jorge? Estamos lutando muito, muito duro para isso aqui. Então, o próximo papo aqui é falar um pouco sobre todos os projetos que a gente tem adotado aqui na operação e na administrativa, né? Que é a gestão do custo e tal. Então, assim, com certeza, Jorge. Então, para a receita, assim, a gente espera muito, vamos ver se a gente consegue, vai ter 600 mil, aí a gente sai da casa de meio milhão, começa indo para a casa de 600 mil por trimestre, né? Para começar a crescer, que a gente não estava conseguindo. Aquele disclaimer que eu falei, né? De agradecimento com o conselho de administração, foi muito bom, porque a gente estava pensando várias vezes, assim, como resolver problemas graves que a gente estava tendo aqui, que é a questão de prejuízo e tudo mais, e eu acho que agora a gente resolveu. Então, esse último trimestre, a gente vai mostrar notícias ruins. A partir do terceiro em diante, eu acredito que a gente vai mostrar notícias muito boas, né? Esse mês mesmo, o mundo já está começando a ter que ter alguma coisa. Esse mês mesmo, a gente já está começando uma geração de caixa pequena, tem algumas mudanças. Então, margem e lucro bruto, né? Caindo violentamente, mas a gente vai tentar levantar aquilo ali, o caixa está controlado, e o pior, né? Que é o lucro que deu 80 e poucos ali negativos, né? Então, Bárbara, o próximo slide, seguindo aí para frente, a gente mostra uma evolução da receita, né? Que a gente já está há mais de um ano entregando aí meio milhão por trimestre, já alguma coisa a se comemorar, mas é muito longe do que a gente esperava, né? No Helfi, assim, esses dois trimestres que estamos vivendo, a gente entregou 600... Desculpa, 912 mil reais, né? Ou seja, quase um milhão, né? O guidance, o mínimo, seria um milhão e meio, então a gente está abaixo dele, quase uns 30%. Mas a gente quer voltar ao rumo, né? Então, esse aí é o gráfico de receita. Mais para frente, Bárbara? Então, na próxima slide, mostra aí uma evolução trimestre contra trimestre, uma pequena redução, né? Mas nada muito significativo, assim, né? Mais para frente. Essa evolução de EBITDA que a gente não tinha, né? E a Bárbara começou a ter esse hábito de ler o valor econômico comigo, né? E ela descobriu o que é EBITDA, né, Bárbara? Finalmente, ela estava lendo ali uma notícia. Eu acho que era de educação, sei lá o quê. Não, acho que era do WhatsApp, que ele só faz receita e não gera lucro nenhum essa semana. E ela estava explicando o que era EBITDA. Ela ficou bem infeliz em saber. Mas, então, é isso, né? A gente está entregando aí 200, 150, 200 mil reais de EBITDA. A gente quer levantar esse número também. No próximo, esse é o guidance que a gente tem, né? Que a gente ficou olhando ele. Receita de 3 a 6 milhões. Pelo que a gente entregou, né? De 900 mil no half year, a gente espera entregar 600 mil no terceiro, 600 mil no quarto. O que daria 1 milhão e meio, mais 900, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, né? Que a gente está esperando. Então, é uma coisa ruim, né? Porque não vai bater o mínimo. Não sei, vamos ver, né? Mas parece que não vai bater o mínimo do guidance. Mas, ao mesmo tempo, o lucro também não. Então, mas, enfim, muita coisa... A Bárbara que está comprovou, né? Muita coisa a gente está aprendendo e, enfim, às vezes é importante apanhar um pouquinho para melhorar, né? E nem tudo são notícias ruins, né? A gente tem notícias boas lá na frente também, né? Vamos para frente? Aí, o plano de crescimento, né? O cenário atual está bem ruim, mas se a gente quer marcar aqui, eu acho que a gente já chegou no fundo do poço, né, Jorge? Chegamos? Eu acho que não dá mais para descer. Não. Eu acho que agora é só subir, né? Então, 84 de prejuízo, praticamente 1 milhão em vendas, custo muito alto, imagem negativa. No próximo, Bárbara, a gente mostra aqui o que a gente está fazendo, né? No marketing. A Bárbara está focada no marketing, agenda de conteúdo, está reformulando o SDR, agilidade nos processos. E mais para frente, isso aqui a gente também falou no mês passado, todo o plano, assim, que a gente desenhou no mês passado, né? A redução da vacância. E aqui eu queria fazer um adendo. O que a gente viu? Porque o nosso sistema de school, né? Que a gente só estava focando no acadêmico para gerar qualidade intangível no acadêmico, o que acontece? A gente viu que ele também tem uma camada de dados. Eu acho que a gente não tinha falado isso no mês passado, a gente descobriu agora. Com isso, a gente vai ter uma... Cada empresa tem uma tabela mãe, assim, né? A nossa tabela mãe é OT, Organização de Turmas. 30 mil informações sobre 1.200 matrículas que a gente tem. Então, o que a gente viu? A gente nunca conseguiu esse dado vivo. E no Schooled, a gente vai ter esse dado vivo. E a gente vai poder fundir muitas turmas. Atualmente, a gente tem por volta de 300 turmas, né, Jorge? Isso. 300 turmas. Dessas 300, a gente acredita que 50 a gente vai dissolver. Com isso, a gente vai gerar uma economia de mais ou menos 20 mil por mês. Só de economia, né? Então, a gente está trabalhando bem forte na otimização dos custos. Mais pra frente, Bárbara. A gente... Esse Net Promot School, a gente ainda vai trabalhar bastante. Os cenários... Só mostrando que a gente investiu até agora, né? 30 mil de cenários, 50 mil da mensalidade do Schooled, da anualidade do Schooled. e também a gente tem um parque tecnológico, assim, de computadores, mais ou menos 140 mil, né? Então, a gente recebeu esse dinheiro de investidores, gastou nessas frentes. E o que a gente mais gostou foi a escolha de que a gente gastou 50 mil só na parte acadêmica, mas tem essa camada de dados. Talvez, assim, eu estou falando... O pessoal não entenda, porque não está aqui na operação, mas o Jorge sabe do que eu estou falando. Era... Só para deixar registrado aqui. Era uma dor que a gente tinha há 4 anos. Ou seja, a gente não sabia quantas pessoas estavam matriculadas, porque era uma planilha de Excel com 40 pessoas mexendo. A probabilidade da erro é 100%. Tinha gente pagando. Tinha gente que estava há um ano sem pagar, né, Jorge? E a gente não sabia. Aí tinha que cobrar lá 4 mil reais a pessoa. Tinha turmas com vacância. Tinha muita turma com um aluno, com dois alunos. E a gente descobriu que a gente está fazendo um custo. A gente está fazendo um estudo que uma turma custa para a gente mais ou menos só de variável 900 reais. E você tem duas matrículas, ela gera 500, né? Então, estava dando prejuízo. Eu vou falar mais na frente sobre isso. E aí no próximo, Bárbara. A margem ebítida, né? 40%, 33%, a gente quer subir para 40%, talvez até 50%. Então, continuando aqui, essa é a falta do lucro, né? A gente acha que chegou no final do poço, assim, com 86% negativo. No próximo trimestre, a gente já espera gerar uns 60% positivos, né? 60 mil positivo. E daí, nunca mais ter prejuízo com os conceitos. A gente está criando um catecismo da boa gestão aqui, que eu vou falar mais na frente, vocês vão entender. Mas eu acho que nessa foto aqui, Bárbara, a gente queria que deixasse assim na história e não voltasse mais, só gerasse positivo, né? No trimestral aí, na próxima slide, Bárbara. É trimestre contra trimestre, não é uma comparação. E no próximo slide, a margem líquida, né? Bateu ali, 20% negativo. A gente está esperando, para o próximo trimestre, pelo menos 10% positivo, 10% de margem líquida, né? E aquela mentalidade, né? Que até o Fernando Klein me alertou de ter margem baixa, a gente está tentando sair dela. Então, vamos para frente. Agora, a questão de gestão de custo, né? O que a gente está vendo? A gente está implementando aqui um catecismo da boa gestão. A gente apanhou bastante nesse primeiro trimestre, né, Jorge? Aprendemos muita coisa. No mês passado, eu falei que a gente não pensava que ia ser fácil, mas está sendo um pouquinho mais difícil do que a gente pensava. Mas isso ajudou bastante. Eu dava vários meses tentando achar uma solução, falando com algumas pessoas. Aí, fiz esse agradecimento do Conselho de Administração. Liguei também para o Fernando Klein. A gente bateu um papo lá de meia hora. Estava tentando achar a solução, e eu acho que eu tenho certeza que eu achei a solução agora. Que é o catecismo da boa gestão. O que a gente está pensando? Eu vou ler aqui para vocês. Receita é vaidade. Lucro é sanidade. Caixa é rei. Gestão é rainha. Esse é o primeiro artigo. Segundo artigo. Cada navio carrega seu masto. E terceiro, despesa é igual unha. Se não cortar, ela cresce. Quem é no mercado sabe que isso aqui não foi o que eu inventei, mas eu tentei consolidar essas informações e trabalhar em cima disso. Ou seja, parece conceito básico, mas tem uma importância muito grande na operação. A gente vai descontinuar tudo que está dando prejuízo. O Jorge está fazendo uma análise bacana de todos os cursos. Se eles estão gerando margem positiva, margem de contribuição positiva, tudo que não gera, cada navio carrega seu masto. Não está gerando prejuízo, a gente vai descontinuar. Por quê? Ah, mas a mãe está dando receita. Não. Receita é vaidade. A gente não quer receita. A gente quer margem. Então, receita é vaidade. Se só está dando receita e não gera margem, é melhor ir embora do que ficar gerando prejuízo. Mesmo que isso for prejuízo pequeno. Então, com isso, eu passei para todas as áreas. RH, SDR, né, Jorge? E a gente está batendo muito nessa tecla. A Bianca lá do SDR anotou um papelzinho, guardou ali. Ou seja, a gente pegou a política de desconto, estava lá em 20%, botou para 10%. Coro mínimo e máximo. A Bárbara ajudou a desenvolver o coro mínimo e máximo para não deixar nenhuma turma abrir com menos de quatro alunos. O que acontecia muito. Era um erro grande meu de querer gerar volume. Ah, não, vamos gerar volume a qualquer custo. Não, poxa. Receita é vaidade. Lucro é sanidade. Então, essas mudanças, não sei se estou conseguindo expressar aqui, foram muito fortes. E eu acho que agora sim a gente vai pivotar o negócio. Vai entregar lucro. E se a gente não entregar uma receita tão grande, tudo bem. Receita é vaidade. O importante é entregar lucro, né? Porque tem uma mentalidade assim no mercado. Ah, não, startup pega dinheiro de investidor, gasta tudo e depois pega mais. Não, a gente tem uns valores assim que não são muito bem vistos pelo mercado, né? Eu estava falando com o Munhoz no mês passado sobre ESG, a questão da ideologia de gênero, tudo mais dessas coisas que a gente é contra. E o mercado é a favor. Então, você não vai conseguir dinheiro no mercado, né? Então, você tem que trabalhar com as suas próprias pernas, né? Suas próprias pernas e famílias que têm esses mesmos valores, né? Que são os senhores aí. Então, vamos lá, Bárbara, para o próximo slide. Aí, assim, só para dar um painel, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo cada curso, mapeando o custo ponderado de cada curso e achar a margem de contribuição de cada curso. Curso com margem de contribuição. A gente quer assim, ó, que nenhuma disciplina gere margem de contribuição negativa. Que nenhuma turma gere margem de contribuição negativa. Que nenhum curso gere margem de contribuição negativa, né, Jorge? 100% das matrículas dando margem de contribuição positiva e 100% dos cursos também. Muito bom, Bárbara. É trabalho de formiga mesmo. É, trabalho de formiga. A gente está entrando dentro das bases e a gente está olhando... Assim, o que a gente vai mostrar mais para frente, né, nos próximos slides, Ainda não é super granulado, né, mas, assim, vai granular ainda mais. A gente, provavelmente, já na próxima call, a gente já vai ter esse valor bem, bem definido, né, mas é um trabalho de formiga para exatamente a gente manter o que está dando certo e descontinuar o que não está dando... Não está chegando lucro. Porque a palavra da vez aí é lucro. É, porque senão você não consegue... Mesmo para o... Apareceu lá uma família e tal, aí, não, vamos dar bolsa e tal, mas, cara, se a gente não tem lucro, a gente não consegue crescer com esse projeto, né? E não consegue crescer com esse projeto para ajudar mais famílias, entendeu? E várias coisas, assim, cara, a gente tinha uma mãe que estava querendo sair, mas depois ela voltou e a gente refletiu, assim, caramba, a gente é a última Coca-Cola do deserto, cara. É a última biscoita do pacote. Por quê? Quem é que está fazendo esse projeto? Principalmente na questão moral. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, as famílias e tal, não é por causa da educação clássica, né? A questão moral é muito cara para essas 600 famílias aí que estão com a gente em 1.000 matrículas em 200 cidades do Brasil. São pioneiros no Brasil. É. É pioneiro em estar nadando sozinho. Então, a gente precisa se preparar, ter lucro para crescer, porque daqui a pouco vai chegar com a concorrência e a gente tem que estar forte, com parque tecnológico forte, cenário forte, com estratégia forte, para não deixar eles ganharem terreno. Então, também, não é só lucro. Isso aqui também é um projeto que objetivamente quer auxiliar muito, quer ajudar muito as famílias, entendeu? O lucro é ótimo, precisa acontecer para que a gente consiga ajudar mais gente, chegar a mais gente. E acho que as famílias que estão aqui ajudando a gente nesse... Investindo na gente, né? Elas pensam o mesmo. E acho que todo mundo que está aí ouvindo a gente agora ou que vai ouvir a gente depois na gravação sabe que não seria tão fácil, né? Porque, como o Marco falou, né? O mercado não... O mercado não vê a gente com bons olhos. Exatamente. Não vê a gente com bons olhos. Eu já participei de Crunch Pound, né? Esse pessoal aí na empresa. E aí fiz a entrevista e tal e falei os valores. E aí a gente não foi aprovado. Não sei, mas uma impressão que eu fico é por causa dos valores, né? Mas vamos seguindo aqui que a gente tem pouco tempo, né, Bárbara? Então, só um pouquinho mais do que a gente está fazendo, né? Análise operacional para reverter essa questão. Vamos lá. Então, no próximo fotinho, a gente tem essa foto, né? Que a gente está estudando. Número de aluno, matrícula e tal. E o Schooled, cara, foi um achado, assim, da Bárbara, né? Ela é muito assertiva nisso. E tem essa camada de dados perfeita para a gente que a gente vai conseguir operar muito melhor. Então, vamos lá. Na próxima foto, tem o estudo da vacância que a gente está fazendo. Esse é um slide antigo que a gente está estudando ele, né? Mas vamos lá para frente. E agora... A Bárbara está como host. Então, volta uma foto, Bárbara, por favor. A gente está querendo... Só para mostrar aqui a dispersão da receita, né? Como a nossa receita é meio milhão e agora a gente quer subir para 600 mil por trimestre, né? Ela é uma receita muito... É blindada, assim, que a gente diz, né? Então, vamos lá. Vou mostrar algumas coisas. Primeiro, dispersão por produto, né? Então, a gente fala de produto. Vamos lá. A gente tem a dispersão por produto. É um primeiro trabalho que o Jorge está fazendo, né? Então, você vê que a gente está focado ali no inglês. Mas logo tem o Dutisvia, que são outras matérias. E português, matemática, clube de leitura. Ou seja, tem vários produtos trazendo a receita para a empresa. E aquele Dutisvia ali e combos, né? Que tem 50 mil ali. O Jorge vai abrir aquilo ali, né? E ele vai migrar para português, matemática, história, geografia, né? Então, inglês. Eu diria que está caindo para 50%, que é uma estratégia de empresa, né? E está dispersando para as outras matérias. Para a gente ter a despesa, a receita, não concentrada em um único produto, mas em vários. Português, matemática, história, geografia, vários produtos, né? Então, é o primeiro trabalho que o Jorge está fazendo. E no próximo slide... Marcos. É tentar abrir por categoria. Vamos lá, mostrar as categorias. Aí, a gente está tentando trabalhar no primeiro esboço, assim, de chegar em categorias premiums, né? Que mercado... Que é 3 mil para cima, né? Então, a gente pensou, assim, numa categoria A como acima de 2 mil, né? Então, mostra lá, Bárbara. Se você... Ali, ó, no... Não sei se vocês vão entender esse gráfico, mas, assim, o máximo é uma categoria que a gente está criando aqui com mensalidades a partir, né, Jorge? A partir de 2 mil reais. Quer mostrar isso aí? É, a dispersão por categoria funciona da seguinte forma, né? A gente... No slide anterior, está ali, né? Maior de 2 mil reais, a categoria máxima. Aí, de... Você pode montar um, Bárbara? Entre 800 e... Entre 800 reais... Na verdade, ao contrário. Perdão, tá, pessoal? Acabei colocando errado ali. Entre 1.900 e 800 reais é pré-máximo, né? E entre 799 e 300 é médios. E maior que 300... Perdão, menor que 300 é a BASIC, né? E aí, agora pode avançar. Por favor, Bárbara. Então, a relação ali é a seguinte, né? A gente tem 21 matrículas, né? Nesses valores acima de 2 mil reais. O que gera 30 mil 831 reais aí. Por mês, né? Por mês, exatamente. A gente tem aí a pré-máximo, né? Que a gente tem 109 matrículas que geram 35.760. Depois, a gente tem a... Bom, em latim aí, é que a gente acabou criando essas categorias aí falando em latim, né? Eu não sei agora se a pronúncia em latim é BASIC ou BASIC mesmo. Como se fala em inglês. Eu acho que é BASIC, sim. Eu acho que fica um pouco... Mas tudo bem, né? São 289 matrículas, né? O que totaliza aí o valor... O montante, né? De 43.893. E a médios, que tem aí 154 matrículas, que totalizam 46.454 reais. Então, a moda do nosso ticket está no 154, né? Isso, exatamente. A moda... Você pega a média, mediana e moda, né? A moda está aí a 154, gerando 50 mil, quase, né? Exato. E aí, mais para frente, Bárbara? A dispersão por categoria de ticket agora, né, Jorge? Isso, agora o ticket aí é um pouco diferente, né? Aí, na quantidade de matrícula, aí é o ticket médio dentro de cada categoria. O ticket médio na categoria médios é de 302 reais. Na categoria BASIC, é 152 reais. Na categoria pré-maximum, é 328. E na categoria máximum, é de quase 1,5 aí, né? É 1.468 reais. O ticket médio... Que gera 30 mil. Exatamente. Que gera 30 mil. Então, o primeiro cheiro, assim, o primeiro acordo desse trabalho que o Eduardo está fazendo para achar ticket médio, categoria e tal. E a ideia e a estratégia é sair da categoria... É entrar na categoria premium, né? Que é 3 mil reais para cima, de pensar em produtos para capturar margem maiores, né, Jorge? É, Jorge, estamos conversando sobre isso, né? A gente tem algumas ideias de produto. O Marcos... Assim, eu fico mais na questão aqui financeira, mas a gente, às vezes, conversa sobre isso. Mas a Bárbara e o Marcos já têm aí algumas ideias de produto, né? Basicamente, mas a Bárbara, né? A Bárbara que é a nossa head de produto aí, né? Ela que cuida dessa parte. Então, provavelmente, para mais aí meio ano, né? Por aí, mais ou menos, né? É, eu penso, né, gente, assim, de um ano, entrar nessa categoria de ter gente pagando 3 ou 4 mil reais por criança, né? Agora, tem que entregar o valor para essa família, né? Cliente com esse perfil, a gente tem. Dessa base, 600 clientes, né? Eu acredito que os 10%, umas 60 famílias, têm o potencial de premium. Por quê? A gente estava estudando lá no valor econômico, porque essa categoria premium, que gera mais de 30% e tem mensalidade, assim, de 10 mil reais por mês, gera um bom valor, né, Bárbara? A gente estava vendo que gera 10 bilhões de reais no Brasil. Ou seja, tem gente que pode pagar só ter uma oferta educacional com esse valor, né? É importante. E a gente... Esse trabalho... A importância desse trabalho, ela é gigante, porque a gente acabou detectando ali dentro desse... Olha a importância da gente ver questão de lucro, né? E fazer uma gestão de custo bem mais aprofundada, né? A gente olha na linha, né? Então, assim, eu venho, eu pego a base e eu olho ali, né? Que aquele cliente, ele tem potencial financeiro para poder se encaixar nessa categoria. E quando ele tem esse potencial, o Marcos, ele... Aqui na camada... Na camada gerencial, com a Bárbara, eles conversam e aí eles pensam em produtos para esse pessoal, né? Que é para essas famílias que a gente sabe que tem condição. Então, é... Isso vai... Melhorando o... Melhorando os produtos, vai melhorando também toda essa parte de custo, né? Então, isso é bem importante. E a questão do lucro para que a gente consiga oferecer e a gente tenha potencial para contratar profissional que vai oferecer bem isso e para a gente ter... Contratar fornecedor que vai... Desenhar melhor. É, exatamente. Que vai desempenhar bem esse trabalho. Muito bom. Então, cara, isso está fazendo a gente pensar na frente. É muita coisa. Muito bom, Bárbara. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a dispersão por valor, né? Continuar nessa análise. mais para frente. Aí, faixa de valores, né? É tudo o mesmo informação, só que de outras formas a gente visualizar, né, Jorge? É isso. Exatamente. Ali, a gente... Olha só que legal. Ali, entre R$1 e R$50, é a primeira faixa. Tem 105 lançamentos. Concorda, Jorge? 105 lançamentos. O último valor... Que é R$50,00. Que é R$50,00. R$50,00. Ele representa R$0,02 no total de lançamentos. Na receita total. Na receita total, perdão. Ali, na faixa de R$51,00 e R$150,00, o último valor, que é R$150,00, ele representa R$0,07% dentro da faixa, dentro da receita. E assim sucessivamente, né? E aí mostra que, por exemplo, a maior faixa, que tem maior granularidade, maior volume, que é a faixa de R$280,00 a R$600,00, né? O pessoal grosso está ali dentro. Tem 241 lançamentos, mas o maior lançamento, R$600,00, representa 0,29 da receita. Ou seja, o que a gente quer dizer com esses slides? Que a receita está muito dispersa, né? Se alguém for embora, evasão escolar, ela não machuca a receita. Ela está muito dispersa. E o pessoal que paga mais, de R$1.000 até R$8.000,00 por mês, R$8.000,00 por mês, representa R$3,8 da receita, né, Jó? Ou seja, R$8.000,00 só representa 3% da receita. E mesmo assim, são poucos lançamentos, são só 20 famílias ali. Então, a receita está muito dispersa, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? De mostrar. Que mostra que, assim, você... Na educação, tem muito um perigo da receita, né? Porque se o cinto aperta, a primeira coisa que você faz é cortar o judô da sua criança, né? Mas a nossa está muito dispersa, então... Outra coisa, a camada tática que a gente está fazendo, assim... O Fernando Klein falava assim, pô, você tem que sair da operação, Marcos. E a gente agora está saindo. Eu, a Bárbara, estamos saindo da operação. Vamos lá, Bárbara. Aí a gente... Eu vou ficar só na direção geral do projeto e na direção do administrativo e financeiro, mas eu não entro na operação de nada. A Bárbara também vai sair, né, Bárbara? Da operação acadêmica, vai ficar na direção acadêmica. Aí a gente está criando uma camada tática, que o Jorge vai ficar no CSC, que vai coordenar financeiro, compras, ITI, em cobrança, com a cluster lá, né? Um SDR, que a Bianca vai coordenar isso. O RH, que tem a Thaís. E aí vai na academia, na parte acadêmica, vai ter a coordenação acadêmica, o Rodolfo. E ele vai coordenar os coordenadores de curso e também a secretaria acadêmica. Ou seja, eu, a Bárbara e o Rodolfo vamos poder sair da operação e pensar em estratégias melhores. Por exemplo, a gente tem que captar a próxima rodada de investidores. A gente queria sonhar com um número de um milhão e meio. E aí eu queria falar que as cartas já estão abertas. assim, vocês podem enviar cartas para a gente se querem ser nossos investidores do ano que vem, né? A gente precisa desenvolver mercados. Por exemplo, se tem uma empresa lá em Delaware, como aumentar aquela empresa? Como economizar impostos, levando a empresa para lá? Que a gente acredita que vai economizar meio milhão. Ou seja, alguns assuntos maiores, né? Muito bom, Bárbara. Vamos lá para frente. Eu acho que era mais ou menos isso, né? E aí, esse é o roadmap, assim, acabando a apresentação. Essa parte eu não preciso mostrar, Bárbara. Pode voltar. Mas aí, agora eu queria... Você pode botar a tela aqui para a gente, Bárbara? E aí eu queria abrir para perguntas e respostas. Um joguinho rápido, assim, perguntas e respostas. Espero que todos tenham gostado desses resultados. Alguns dos senhores têm alguma pergunta, comentário, reclamações? Olha só quem está aqui, Ricardo. Tudo bem? Quanto tempo? É... É que bom te ver por aqui, hein, cara? Legal. Marcos, me diz uma coisa. A rodada de investimentos, vocês vão abrir para quando? Captação para quando? A gente queria abrir janeiro de cada ano. Mas muitas coisas aconteceram e a gente aprendeu. Por exemplo, a gente abriu janeiro desse ano e aí o investimento veio, 230 mil, mas não veio todo no mesmo dia, né? Então, isso a gente está aprendendo, Jorge, que é um pouquinho ruim para a gente, como empresa. Então, ele veio 50% no mesmo dia e 50% ao longo do ano, né? O que atrapalha a operação um pouquinho, né? Enfim, lições aprendidas, né? A gente está errando para caramba aqui, Ricardo, e tentando aprender com os erros, né? Mas eu acho que todo mundo é assim, né? E eu nunca fui presidente de nenhuma empresa. Essa é a primeira vez que estou fazendo isso. Mas, então, eu estou refletindo entre começar em janeiro ou março e tentar apresentar um pouquinho mais de resultados, entendeu? Porque eu não queria apresentar só... Assim, eu queria apresentar, apresentar, sei lá, março contra março do ano que vem, entendeu? Para apresentar um resultado melhor. É uma das coisas que eu estou pensando. Mas, com certeza, vai ser nesse primeiro semestre de 2023. Ou em janeiro ou em março. E aí, as pessoas que têm o interesse, né? Que são pessoas, principalmente, que têm os nossos valores, Ricardo. Porque eu adoro o mercado, mas, pô, o pessoal ali só faz besteira. E eles têm os valores muito ruins, entendeu? Então, pessoas que têm muito esses nossos valores, né? Que é... Eu estava até pensando na nossa missão, né? A gente está reconstruindo... Né, Bárbara? A Bárbara que é boa para falar nisso. Um spoiler aí, né? Como é que a gente pensou, Bárbara? Me lembra aí. Reconstruindo a civilização ocidental, né? Na parte da educação. Então, se você tem esses valores, né? O cara pode ser judeu, pode ser católico, de preferência católica, mas tudo bem. Mas tem esses valores, né? Que tem uma sangria desgramada aí acontecendo nas escolas e a gente quer acabar com essa sangria. Não só no online. O online, só para deixar claro, pessoal, é um paliativo, tá? O nosso sonho, a gente já conseguiu estar fazendo 2 milhões de receitas por ano, mil matrículas, 200 cidades. A operação online está legal. E agora o Jorge vai botar lucro nisso, vai ficar bacana. Ano que vem, o que a gente queria? Captar 1 milhão e meio do mercado com famílias que pudessem ajudar a gente com qualquer valor. Ah, eu posso com 50 reais. Maravilha, entendeu? É, captar 1 milhão e meio do mercado, sonhar e ficariais a quem, cara? E abrir 3 escolas. Uma, talvez, em Santa Catarina, em Brasília, outra ali em São Paulo, nessas regiões, assim, né? E aí começar a fazer franquia de escola, abrir 500 escolas. Primeiro drive de crescimento. Entrar no presidencial. O segundo drive de crescimento, eu e a Bárbara, a gente está pensando em desenvolver Norte-América, assim, né? A gente tem uma empresa lá. Então, a gente precisa ir lá, passar pelo menos uns 3 meses. No mundo de educação clássica, né? Quem manda é os Estados Unidos, né, Bárbara? A gente está fazendo um congresso aqui agora. Primeiro congresso internacional de educação clássica. Tem 10 participantes. Cinco são americanos, né, Bárbara? É... É quatro. E uma brasileira que mora lá. Tá. Cinco são pessoas americanas. Então, a gente precisa conhecer esses americanos presencialmente, desenvolver esse mercado, operar a empresa de Delaware. A gente começou... Agora tem 42 funcionários, a gente tem um escritório físico. Então, eu queria fazer a mesma coisa em Delaware. ir para lá, conhecer as pessoas, contratar... Ricardo, quer aprender inglês? Quero. Ah, Marco, mas eu não quero com brasileiro, não. Não, Ricardo, tem aqui um cara de Nova York. Quer aprender com ele? Quer. O ticket é muito maior, tá? Você paga? Pago. Pronto. Olha, o mercado imenso que você pega, entendeu? Eu fiz isso aqui no Brasil, gera 2 milhões com essa operação brasileira. A ideia é ir para lá, gerar mais 2 milhões de dólares nessa operação americana. Aí a gente tem dupla cidadania. E aí, mais para frente, ir para a Europa e fazer a mesma coisa. E impostos, né? Tomara que o Ricardo não brinque comigo, mas eu não quero pagar imposto aqui, Ricardo. A ideia é pegar a empresa e jogar para lá, porque o Ricardo entende muito disso, né? Me deu uma aula quando a gente estava lá em Brasília, mas tudo bem. E botar a operação lá nos Estados Unidos. Aí tem nossos advogados fazendo estudo, já tem mais de um ano fazendo estudo, vamos ver se termina. Terminou a economia de meio milhão de reais. Então, são esses drives, assim, né? Meio milhão de economia de impostos que a gente quer capturar, escolas físicas para querer ser operação, desenvolver mercado americano, que tem 2 milhões. Então, mercado americano, eu acho que tem 2 milhões. Economia de impostos, eu acho que tem meio milhão. E escolas, eu acho que tem mais uns 3 milhões. Para isso tudo, a gente criou essa camada tática, eu e a Bárbara saem da operação e vamos desenvolver isso. E para isso tudo, a gente precisa de ajuda dos senhores, que têm os mesmos valores, para entrar na empresa e crescer. E aí a gente paga dividendos todos os meses. E aí, se você quiser investir, quem quiser investir, já estamos aceitando as cartas. É só mandar uma carta. Eu, Ricardo, quero investir no dia tal, a quantia de tantos reais. Então, me comprometa a investir a quantia de tantos reais. Beleza? Entendi. Muito bom. E aí, Vinícius? Tudo bem, Marcos? Beleza. Tudo bem, pessoal? Só uma dúvida aqui com relação aos produtos, ao encaminhamento da empresa. Educação de adultos, educação continuada empresarial, também, vocês estão pensando nisso? Assim, o ensino de línguas vai muito também, tem esse mercado de adulto, né? Como é que vocês estão pensando isso? Se está sendo... Ricardo, I wanna be a business maker. Eu quero criar negócios. E, para esse negócio, eu quero criar uma house of brands. Então, a primeira é aquela que está ali na Bárbara, chamada Academia do Tidome. Mas, depois, a gente quer crescer essa para escolas físicas. E, depois, nas escolas físicas, criar outras marcas para outros públicos. Entendeu? E ter uma estratégia muito parecida com a Edux, com a Cogna e com a família do Shahin Zahar, que é lá do SEB. Que é você ter uma road com várias marcas e, com essas várias marcas, você pega o mercado endereçado de educação. O mercado endereçado de educação é bilionário. São 80 bilhões no Brasil. Fora o mundo. Mas, tem gente que paga ticket de 10 mil por mês. Tem gente que você cobra ticket de 150, o cara acha caro. Você não pode ter a mesma marca para falar com essas duas pessoas. Entendeu? Você tem que ter uma marca para falar com esse ticket de 10 mil, que aí a gente vai para a Inglaterra todo mês e tudo mais. E você tem que ter uma outra marca para falar com esse pessoal que só paga 150. e eu quero ter uma outra marca que é uma fundação que eu vou dar educação de graça. Que aí vai lá, liga para o Itaú, o Bradesco, bota dinheiro aqui que a gente dá educação de graça para as pessoas e a gente conhece iniciativas que deram certo nesse sentido. Entendeu? Então, você pega o mercado endereçado de educação. Entendeu? Só colocar uma observação respondendo também ao Vinícius, a gente já tem atualmente algumas iniciativas para esse público mais adulto que são as aulas de inglês e além do inglês a gente também começou recentemente a oficina de debate oratória. Na verdade, essa parte até da oratória tem uma questão apelativa grande para essa parte de educação continuada porque é uma grande dificuldade das pessoas de conseguir se expressar. Dizem que é a diferença de um diretor, de um gerente numa empresa de engenharia. Para o engenheiro é que o diretor, o gerente, eles sabem falar porque sabem explicar, sabem colocar as ideias que não basta colocar suas contas ali. Então, isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm até nesse mundo empresarial de conseguir falar de uma forma clara, coerente, apresentar os argumentos de uma forma ordenada. Enfim, então, o Rodolfo, que está trabalhando com a gente agora, ele está com esse curso de oficina de debate oratória. Então, de alguma forma, isso já é um trabalho, ainda que incipiente com esse público mais adulto. Entendo. E também, com relação ao trabalho do Rodolfo, na retórica, também tem uma entrada mais para os adolescentes, a turma... Também, né? Tem turma para os mais novos a partir de 12 anos e tem turmas que são só para adultos. E a gente está com o projeto de abrir o ensino médio agora, né, Bárbara? Então, a gente vai fazer o primeiro... Está três trimestres tentando. E agora, vai ser a primeira iniciativa do ensino médio. E a gente vai começar o ensino médio para o pessoal armiscuro, entendeu? Tem uma turminha aqui de Minas que está interessada. Meu Filho, mas alguns nessa parte retórica. Nós vamos conversar com vocês aí. De repente, já chega uma turma... Vamos ver quantos que vão. Entendeu? Esse projeto está muito legal. 12, 13... Opa, maravilha. Muito bom. Então, mas é isso, Munhoz. Criar produto para todo mundo, mas a gente não pode fazer isso agora, entendeu? Isso é uma coisa mágica. Por enquanto, a gente tem que focar nessa marca e trabalhar essa marca, entendeu? Mas a ideia é crescer e ajudar muito o projeto de educação, né? Entendi. Beleza. Muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Muito bem. Não tendo mais dúvidas, encerramos aqui a nossa apresentação de qual resultado, Half Year. e agora, nos próximos trimestres, vamos virar o jogo essa mensagem, né? Vamos virar o jogo e ano que vem vai ser bem bacana que, se Deus quiser, a gente vai captar mais famílias ajudando esse projeto, vai começar o presencial e vai desenvolver essas outras avenidas de crescimento. Karen, muito bom te ver por aqui, tá? Cadê também e Daniel, pela primeira vez aqui. Muito bem. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Vargas. obrigada pela participação. Aproveito para convidar para a nossa conferência, dia 20 de agosto. A gente vai colocar a programação lá no Instagram hoje mais tarde. Então, bem legal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau,